O cachorro do velho eu tô recebendo na minha casa hoje os amigos aqui, ó Marcos Alfoneiro Prazer grande aqui, viu, cachorro do sua casa aqui, cara Prazer que eu tô aqui, cidade é grande Tô impressionado com você que toca o sofone, viu, meu irmão Olha aqui, farra dos três A galera do farra dos três, ó, o tecladista ali, ó Luciano Chacal Da Chacal Casachou, viu A casa mais restaurada do Moçangal, né, Chacal? Com certeza, acho que vai é Mais restaurada do Moçangal, Chacal Casachou Aqui nós estamos ensaiando, estamos ensaiando Mais marca aqui, nós estamos ensaiando aqui Brincando aqui devagarzinho Brincando, brincando Não aprendendo, né? Não aprendendo não, você é um profissional É só, rapaz É profissional mesmo Eu tô criando um bichinho de maçã No meu viveiro eu tô criando uma bombinha Um certo dia passou um gavião Levou a mão e levou minha bichinha Um certo dia passou um gavião Passou a mão e levou minha bichinha Salta gavião, salta aqui minha bombinha Salta, gavião, salta aqui minha beijinha Salta, gavião, salta aqui minha bombinha Salta, gavião, salta aqui minha beijinha Mato, salpuleiro Homem é bom Barra dos três Tchau